Olá meu povo que acompanha o canal Brasil Feliz sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aí e hoje estamos aqui né com um vídeo diferente aonde eu estou com minha pequena Rebeca aqui ó olha ela aqui onde tá minha pequena Rebeca e aqui como é que tá tá bem tá hoje nós vamos fazer um vídeo aqui gente com a pequena Rebeca e nós temos algo aí tá pequena Rebeca olha meu povo quero agradecer aí a Francisca lá do Recreio dos Bandeirantes ao qual mandou aí né dois recebidos né que chamam dois presentes para a pequena Rebeca e nós vamos mostrar agora para vocês seguidores do canal o presente que a Rebeca ganhou Rebeca tá feliz com o presente que tia Francisca mandou tá então diga assim obrigado obrigado tia Francisca muito bem agora chegou a hora da gente fazer o que abrir o presente abriu presente toca aqui toca aqui ó 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 o outro não a outro é meu privado que pai é e gosta do trabalho que pai é fazer ajuda nas pessoas a gente você fica feliz quando e aí me diz uma coisa o que mais você gosta de fazer o que mais você gosta não sabe não você gosta de estudar gosta não sabe porque você é estudiosa você ganha o presente e você está olhando para ele por que você está olhando ali por que nada alguma coisa você está vendo ali do lado vamos lá você tem alguma coisa para dizer para mim diga aí não sabe não então deixa o pai pegar está aqui gente dois presentes para a pequena Rebeca e a tia Francisca lá do Recreio dos Bandeirantes no Rio de Janeiro mandou para ela agora eu vou perguntar para a Rebequinha qual dos dois a gente vai abrir primeiro esse ou esse diga aí aponta aí primeiro da da Barbie vamos lá o presente é seu o que o Francisco mandou para você então abre o presente para o seguidor do canal vem ali é aqui aqui abre abre sabe abrir sabe não vai demorar muito o vídeo vai ficar muito longo olha olha gente é vocês quiserem mandar presente para qualquer família do canal Brasil Feliz entendeu o endereço está logo aí abaixo tá bom vamos lá abertinho o que será que a tia Francisca mandou o que será ó vamos lá vamos ver vamos ver пам, pam, pam, pam tu acha que é o que? hmm é igual das duas É igual das duas? Sim. Olha aí. Tira aí e mostra para o pessoal. Para o pessoal ver. Mostra. Mostra para o pessoal. Mostra. Ali, para o pessoal da câmera. Mostra ali. Olha aí, gente. Sandalinha que a Rebeca ganhou. Quem foi que mandou a Rebeca? Tia? Tia Francisca. Não foi? Aqui, olha. Olha, gente. Que sandália linda aí, olha. Que a tia Francisca mandou. Lá do Recreio dos Bandeirantes. Em Rio de Janeiro. Você gostou, Rebeca? Gostou? Então solta um beijinho aí para a tia Francisca. Um beijinho. Muito bem. Agora vamos colocar aqui. Porque tem mais um presente para você. E agora, o que será o outro presente? É da Barbie. O outro? Não, o outro não é da Barbie, não. Esse daqui é da Barbie. O outro não é da Barbie. Então, vamos colocar aqui. Vamos lá. Coloca aqui. Né? Um pouco. Gente. Vamos lá, gente. Vamos ver o que é o outro presente que a Rebequinha ganhou. Francisca. Muito obrigado, Francisca. Você está fazendo a minha filha feliz, está certo? E ela estava precisando realmente desse calçado, viu? Agora vamos ver o que é a outra coisa. Vamos ver. Abre. Vira assim, que é para o seguidor não ver. É você que vai ver primeiro. Você vai ver primeiro. Abra aí. Abra aí. Abra. E aí? Gostou? Gostou? Então mostra para o seguidor. Mostra para o seguidor agora. Vai. Mostra. 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 Um tênis. E esse tênis você vai usar para quê? Para ir para a escola. Para ir para a escola? Sim. Eita, menino. Olha. Que coisa mais linda. Que coisa mais fofa, meu pai. Ei. Vem cá. Olha. Quer ver o que vai usar para ir para a escola? Bequinha. Gostou do presente que a tia Francisca mandou para você? Gostou? Os dois. Os dois presentes. Então, chegou a hora agora de você agradecer a tia Francisca. Vamos lá? Obrigado, tia. Obrigado, tia. Francisca. 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 Olha. Muito obrigado, viu? Pelo carinho. Pelo apoio. que vocês têm dado ao canal Brasil Feliz. Gente, essa Francisca aí que mandou aqui o presente para a Rebeca. É a mesma Francisca que deu a perfuração do poço do seu Geraldo. E também deu os blocos, tá certo? Para a gente levantar ali o galinheiro do seu Geraldo. Entendeu, gente? Então, Francisca, nesse momento eu agradeço todo o coração, viu? Tá bom? Pelo carinho que vocês têm pela nossa família e também pela família Brasil Feliz, a qual a gente está ajudando, tá bom? Vamos soltar um beijinho agora, Rebeca. Pazia, Francisca. E finalizar o vídeo. Vamos? Como é que é? Tchau, Francisca. Tchau, seguidores do canal Brasil Feliz. Até o próximo vídeo, se assim o Criador nos permitir. Próximo vídeo, vai na casa do seu Divaldo. Tá certo? Valeu! Próximo vídeo, vai na casa do seu Divaldo. Próximo vídeo, vai na casa do seu Divaldo. Próximo vídeo, vai na casa do seu Divaldo.